Música Me diga do que realmente você gosta Eu posso esperar Não precisamos pegar Vamos passo a passo Eu posso ver nos seus olhos Porque eles nunca mentem para não Eu consigo sentir seu corpo Se encher E o calor entre suas pernas Você tem medo Do amor E do que ele te causou Você não precisa se apressar Eu sei o que você passou Apenas um simples toque Pode te libertar Não precisamos Nos apressar Quando você estiver sozinho comigo Eu sinto que está chegando 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 Você não faz o tipo solteira Então Essa é a hora perfeita Eu só estou querendo te levar às alturas Então não esqueça do toque dele Você não precisa de uma noite solitária Então eu posso fazer dar certo Você só precisa deixar eu tentar Para te dar o que você quer Você tem medo do amor E do que ele te causou Você não precisa se apressar Eu sei o que você passou Apenas um simples toque Pode te libertar Não precisamos Não precisamos nos apressar Quando você estiver sozinha comigo Eu sinto que está chegando 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 Você tem medo do amor e do que ele te causou Você não precisa se apressar Eu sei o que você passou Apenas um simples toque pode te libertar Não precisamos nos apressar Quando você estiver sozinha comigo Eu sinto que está chegando 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 que está chegando, eu sinto 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 que está chegando. 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 Você é a dor. Você é a única coisa em que eu vou tocar. Nunca pensei que isso pudesse significar tanto. Tanto. Você é o medo. Eu não me importo porque eu nunca estive tão elevada. Me siga até no escuro. Me deixe levar você para além dos nossos satélites. Você consegue ver o mundo que você trouxe à vida. Então me ame do seu jeito. Me ame do seu jeito. Me ame do seu jeito. Me toque do seu jeito. Me toque do seu jeito. O que você está esperando? Aparecendo e desaparecendo. À beira do paraíso. Cada milímetro da sua pele é um santo grau que eu tenho que descobrir. Só você consegue incendiar o meu coração. Incendiar. É, vou deixar você estabelecer o seu ritmo. Por que eu não estou pensando com lógica? Minha cabeça está girando. Não consigo mais ter clareza do que vejo. O que você está esperando? Me ame do seu jeito. 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 Me toque do seu jeito. Me toque do seu jeito. O que você está esperando? Me ame do seu jeito. 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 Me toque do seu jeito. Me toque do seu jeito. O que você está esperando? Vou deixar você estabelecer o seu ritmo. Porque eu não estou pensando com lógica. A minha cabeça está girando. Não consigo mais ter clareza do que vejo. O que você está esperando? Me ame do seu jeito. Me ame do seu jeito. Do seu jeito. Me ame do seu jeito. Me toque do seu jeito. Me toque do seu jeito. O que você está esperando? Me ame do seu jeito. Me ame do seu jeito Do seu jeito Me ame do seu jeito Me toque do seu jeito Me toque do seu jeito O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando?